Fala pessoal do canal Jota Games Produções E aí beleza com vocês? Vou mostrar aí alguns itens Eu peguei na caçada Uma caçada de domingo hoje Esse controle Esse controle da CCR da produção Fazer uma limpeza nele Fazer uma limpezinha Primeiro fazer uma limpeza Depois eu vou estar testando ele Peguei essa fita aqui com o nosso amigo Sandro Fazer um rolo com ele Esse fita aqui vai ser no rolo A Mickey Mania Chip reprogramado Peguei esse joguinho aqui doia também De alguma maneira do Sonic Sonic Parceria com o Mario Os dois na parceria Sonic e o Mario E aí Jogo do i original 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 Peguei esse também Jogo do i Manual de tudo Manual de tudo E também peguei um vinil do Elvis Presse aí Um vinil do Elvis Presse Ceresteiro de Acapulco Trilha sonora do filme Ceresteiro de Acapulco Mais um vinil do Elvis Presse Mais um vinil do Elvis Presse Para coleção Jota Games Produções E é isso ai pessoal Esse controle aqui depois vou fazer a limpezinha nele Vou fazer a limpeza nele depois Vou testar né Vou testar né Eu vou estar testando ele Primeiro vou fazer a limpeza nele Depois eu testo Valeu pessoal Essa foi a nossa caçada de hoje E valeu É nóis E valeu E valeu Tele jogo Maneiro Funcionando Funcionando, né? Tá aguardando Beira de São Cristóvão Funcionando 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 E aí vai E aí